Os condomínios surgiram e deram um ar de segurança à população. Tem gente que fica doida para morar em condomínio e acha que vai poder deixar a porta aberta, escancarada e, de repente, a coisa não é tão segura assim se as pessoas não se acautelarem. Hoje nós vamos falar sobre segurança em condomínio. Estamos recebendo aqui o delegado Cleber de Oliveira, que é um consultor em segurança pública e vai nos ajudar a refletir sobre esse tema. Tudo bem, doutor, uma satisfação tê-lo conosco. Olá, Cataldi. É um prazer também estar aqui no seu programa, no Repórter Setorial. Obrigado pelo convite. É uma questão importante, porque o pessoal pensa, não, moro em condomínio, tem murinho, está tudo seguro ali e, de repente, não só internamente há pessoas que transgridem, como também há a facilitação do ingresso de pessoas que não são desejáveis, mas travestidas de alguém que vai prestar serviço, de alguém que vai... E fora os golpes que são habituais. Exatamente. Hoje os condomínios, eles se transformaram numa ilha de segurança. Porém, a violência, a criminalidade sempre tem novas atividades, novas ações para tentar ludibriar o morador e tentar algo, causar prejuízo a algum morador, algum condomínio, a prática de algum ato ilícito. Então, apesar de ser um bom local para se morar, precisa-se adotar algumas cautelas de segurança para uma boa convivência, tanto quanto em relação às pessoas que estão fora, quanto às pessoas que moram dentro do próprio condomínio. Agora, eu acho que cautela é sempre um ingrediente importante. O ingresso das pessoas é controlado, tem lá que apresentar um documento, às vezes causa até algum tipo de mal-estar, mas é uma questão de segurança. Agora, não basta só isso. O sujeito também tem que procurar saber quem ele bota dentro de casa, porque não é só a segurança dele, é a segurança de todo mundo que está ali. Os condomínios são pequenas cidades e a gente percebe muito claramente essa ideia de proximidade, de não levar alguém estranho para dentro de casa nas pequenas cidades. Qualquer pessoa que chega de estranho na cidade, todo mundo já nota, todas as pessoas notam a presença do estranho. E o condomínio não é diferente. Quando alguma pessoa diferente ingressa no condomínio, já surge também alguns comentários. E, em relação à segurança, os moradores precisam aprender que segurança é item imprescindível na boa convivência, porque a ideia de alguma pessoa entrar no próprio condomínio, mas ir para outro apartamento ou ir para outra residência, causa uma insegurança muito grande entre os próprios moradores. É uma questão também de educação. O cara chega e pensa só no umbigo dele e não está pensando nos outros. Eu vejo, por exemplo, um programa que a Polícia Militar implantou em bairros, aqui no Vale do Paraíba, a Vizinhança Solidária, algo muito importante, que pode ser usado também no condomínio. Se você percebe uma coisa que está trazendo algum tipo de desconfiança, não custa nada acionar o síndico, acionar a portaria e coisas do gênero. E, principalmente, quando alguém viaja e deixa a casa lá vazia, que é motivo de observação dos amigos do alheio, quando costumam falar. Exatamente, Cataldi. O nome é bastante sugestivo, Vizinhança Solidária. Ele se baseia na corresponsabilidade dos moradores daquela rua, daquele bairro. No condomínio, seja ele vertical ou horizontal, essa parceria, essa solidariedade tem que estar presente todos os dias. Nós falamos da ideia da viagem, da ausência prolongada da residência. Porém, não precisa ser na ausência prolongada, pode ser no dia a dia. Qualquer atitude estranha na residência do vizinho tem que chamar a atenção do que está presente. Porque, para a ocorrência de um furto, de um roubo, de qualquer crime, não precisa horas e horas. Bastam alguns minutos e o estrago já está feito. O senhor pode trazer alguma coisa exemplar em termos de... Vamos falar francamente o termo que o povo usa, a bobeira do sujeito facilitando a ação do malfeitor. Cataldi, hoje em dia o que nós temos observado são os golpes voltados ao estelionato. Por que o estelionato? Porque é mais fácil a pessoa se aproximar de um morador de um condomínio como sendo alguém querendo ajudar. E querendo ajudar, ele conquista a confiança e daí por diante fica mais fácil causar o prejuízo. Um dos golpes que mais acontecem são geralmente com os idosos. A ideia de troca de cartão de banco, a troca da senha. O que eles fazem? Fazem uma ligação para o idoso. O idoso vai até a portaria, entrega o cartão com a senha e o golpista fala que o novo cartão com a senha vai vir posteriormente via correio. Se bobear, o golpista ainda faz o idoso permitir o ingresso da pessoa no condomínio para ir até a casa dele, para fazer essa operação na porta da casa dele e depois ele sai fazendo a festa do condomínio inteiro. Exatamente. Então, esses são os golpes aplicados ao idoso. Mas nada impede que sejam pessoas normais, adultas, jovens, adolescentes que acreditam que existe um prestador de serviço de telecomunicações, de internet, manutenção que ingressa na residência e no momento de falta de atenção ele acaba subtraindo algum objeto de valor de dentro da própria residência. Por questão de economia, nós estamos vendo aí triunfar a portaria virtual. E muita gente está contando só com ela, dispensando os servidores. Eu queria que o senhor falasse sobre esse assunto, mas vamos abordá-lo na volta da entrevista. Às vezes o barato sai caro. É já já. Não saia daí. É. 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 É.